Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando aqui no extremo, no final dessa academia, desse complexo. Engraçado, tem uns pneus aqui amarrados. Quem será que vai levar esses pneus? Vou ficar correntando uns uns e outros. Isso aqui, eu acho que eles fazem uma atividade enrolando esses pneus, levantando pneus, derrubando pneus, pulando em cima desses negócios. É uma doideira isso aqui, viu? Mas enfim, estamos aqui no limite do Vivo, mostrando para vocês aqui essa academia. Com essa obra que está acontecendo nessa academia. Estão fazendo uma expansão, já tem umas colunas aqui que vão fazer mais coisa. E é um trabalho grande o que eles estão fazendo aqui. Isso aqui eles vão terminar talvez ao que vem. Ainda tem muito chão pela frente, viu? A pessoa fazendo ali um trabalho de... acho que é de solda nessa estrutura de metal. Olha só. Olha só. É uma forma grande aqui, viu? Montando aqui essa estrutura. Mas eles devem abrir para fazer... para juntar tudo. Aqui tem um porão. Não sei o que eles vão fazer aqui não, mas é algo grande, viu? E um tanto de máquina que tem aqui dentro. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Bem interessante mesmo. É um negócio grande aqui que vai ficar, viu? A gente trabalhando. Não é nem para saber ainda como é que vai ficar esse negócio, mas vai ser grande, viu? Toda essa parte aqui não tinha nada dessas colunas, esse negócio de concreto aí. E ainda estão botando mais coisas. O negócio aqui vai ser... vai atorar, viu? Acho que se a gente for pesquisar na internet, acho que a gente consegue ver aí o que vai acontecer aqui nesse negócio. Esses negócios enrolados aqui, ó. Chama-se tarp. Eles usam para proteger o concreto quando está chovendo ou também quando está muito frio. Para que o frio não estraga o concreto. É assim que eles fazem aí. Good morning. Só tem um contêiner ali da Simens. É, não é bastante. É grande, é grande. Ali tem um parquinho também. Interessante. Olha só, mais uma área verde aqui. Exuberante, gente. A cidade de Calgary, ela é cheia dessas áreas verdes. Para dar qualidade de vida para a população. A população quiser vir aqui passear, jogar, simplesmente deitar nessa grama. Tem gente que vem aqui, rapaz, traz um... Um cestinho de piquenique e faz um piqueniquezinho aqui nessas... né? Abaixo de uma árvore, enfim. Tem muito isso agora no verão. As pessoas fazem muito, né? As pessoas que moram aqui nessas regiões, nessas redondezas. Fazem muito isso, né? Sai da sua casa. Pode ir para a rua aqui? Sim, acho que você pode. Eu tenho que ir ao lado. Ao lado da terra? Depois disso, porque é tudo fechado. Então, a melhor coisa para fazer é ir aqui. Aqui? Sim. Da parte de dentro? Sim. Da parte de dentro? Sim, acho que... Não sei lá dentro da parte, mas você pode ir por lá. Você pode ir por lá. Se você ir por lá, você pode ir por lá. Ok. Não tem problema. Queria ir para o outro lado ali. Queria ir por dentro do parque. Não sei se por dentro do parque está para passar. Não sei se está para passar, não. Está em construção esse parque. Enfim, gente. Gente, podemos ir para passar por aqui uma cálanta. Será até aqui uma generally boa parte. Olha lá como campeãsука se levam lá. Ouículo ouos. Isso. ihn, aqui até agora. Muito bem. Meタ�! Vamos lá. Chegamos no lago. Esse lago aqui também é a mesma coisa, ele junta água da chuva, só que esse é bem maior, né? Ele tem esses esguichos aí para oxigenar a água, para a água não ficar contaminada, preparada. Eles fazem isso. Aqui é muito comum também as pessoas virem passear com seus animais aqui nesse lago, tá gente? Todo mundo que mora aqui nas regiões, nessas mediações, aliás, com esses animais para passear aqui. Eles são... Utilizam muito essa área. Vamos ver como esse rapaz vai se comportar agora com esse. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não avançou, não batiu, não fez nada. Ficou na dele, muito bem. Bom dia. Treinar rápido. Treinar. Quero que esse cachorro fique antissocial, não. Começa a manhã ensalarada, bonita. Todos os dois cachorros estão sendo amigos. Vamos chegar perto ali também para ver se nós fizemos que se comporta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pronto, estou gostando desse aqui. Agora sim. Deixa eu elogiar, rapaz, que vai querer ficar com palhaçada, rapaz. Eita, gente, estou cansado. Já checa aqui as passadas que a gente já deu. Hoje eu tenho um trabalho para fazer num lugar que eu não gosto. É um necrotério de Calgary. Nós temos um aparelho de raio-x que é usado para fazer raio-x de mortos. Mas mortes suspeitas, entendeu? Coisas assim. Eles têm esse aparelho de raio-x para investigação. Então, eu vou ter que fazer uma revisão lá nessa máquina. Eu já trabalhei várias vezes com cadáveres. Então, eles têm uma sala ao lado com um vidro bem grande, onde eles fazem um trabalho de autópsia. Eu não me sinto bem trabalhando lá, não. Fico realmente com muita vontade, não. Estranho. Mas, enfim, faz parte. Hoje eu vou pedir para eles botarem a máquina em outro local. É uma máquina portátil, que tem rodinhas que podem levar para outro local. Então, eu vou pedir para eles levarem para outro local para eu trabalhar melhor longe dessa... Surgirada de morte de gente morta e tal. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui nesse programa de hoje. Já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou, comenta. Compartilha com seus amigos. Passa para frente esse material, tá bom, gente? Um grande abraço. Cheiro, beijo e queijo. É isso aí, gente.